Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou Cíntia Brunetta, conselheira do CNMP e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Você está no Integridade em Foco, o podcast que coloca a defesa da probidade e da ética em seu devido lugar, como compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembramos que estamos em vídeo e em áudio nos canais do CNMP, inclusive YouTube, e nas principais plataformas digitais. A proposta do Integridade em Foco é discutir a defesa da probidade, da ética, da transparência em suas diversas facetas. Ao longo dos nossos episódios, nós vamos passar por estratégias de atuação, por inovações legislativas, decisões jurisdicionais e também boas práticas. O episódio de hoje é o segundo da série inaugural do podcast e, quando falamos de sistema de justiça, estamos falando de todos os seus atores. Hoje, nós falaremos especificamente do papel do Poder Judiciário. Estamos aqui, como convidado do episódio, com o desembargador José Marcos Lundadelli, que é desembargador federal do TRF da terceira região e é professor também do mestrado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da Infam, que é vinculada ao STJ. Muito obrigada, doutor Lunardelli, pela presença e é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Bem, eu que agradeço à conselheira Cíntia Brunetta pela gentileza desse convite. É meu primeiro podcast, espero me virar bem aqui, é a primeira experiência participando desse novo mecanismo de comunicação. O tema é fundamental, a integridade nas instituições em geral, seja na vida pública ou privada. Vamos ver que a gente pode conversar sobre esse assunto, sobre esse tema e ver qual o papel do judiciário, um pouco do juiz em geral, nesse macro modelo de controle de integridade e conformidade das condutas. Doutor Lunardelli, não se preocupe, essa é a minha segunda experiência porque esse é o segundo episódio do programa, então estamos juntos aí. Eu sei que quando a gente vai falar do papel dos atores de justiça, e o nosso primeiro episódio foi sobre o Ministério Público, é muito mais simples falar do que falar do judiciário, porque até quando a gente fala de judiciário, e eu sou juíza federal, quando a gente fala do judiciário na atuação em defesa da probidade, tanto que a gente evita até palavras como o judiciário não combate corrupção, o judiciário decide. E por que o judiciário está nesse episódio de hoje? É possível a gente conversar? O judiciário tem outras facetas? O poder em si, ele consegue ter outras abordagens diferentes daquela de ficar trancado no gabinete, na frente de um computador ou nas sessões dos tribunais? Como é que vê essa perspectiva do poder judiciário e a questão da defesa da integridade, da transparência, da ética, o poder judiciário como parte, de repente, de uma estratégia global, como eu falei, nessa perspectiva de probidade administrativa, como um compromisso de toda a sociedade, e que os juízes não podem estar distantes disso também? Sem dúvida, eu acho que o judiciário tem um papel relevante e fundamental no tema da integridade, até porque, como um dos poderes da República, ele tem uma função de dirimir conflitos e aplicar a lei. E a lei fundamental, que é a Constituição, estabelece como um dos princípios que nos organiza o princípio republicano. Todos que estão investidos em funções públicas são apenas delegados do poder do povo. Eles estão lá transitoriamente para exercer o poder em nome do povo, que tem direito de fiscalizá-los. Então, o conceito de integridade está muito voltado à ideia de transparência das ações de todas as instituições públicas, para permitir que haja um controle e para viabilizar que o exercício das atividades dessas instituições promova efetivamente o interesse público, garanta serviços de alta qualidade. Então, o judiciário tem um papel nessa fiscalização, sobretudo na repressão de lícitos, além do tema da integridade, tem um ser caro internamente no interior da instituição. Porque só a confiança dos cidadãos nas instituições públicas, inclusive no judiciário, tem que levar em consideração padrões de condutas que geram essa confiança. Sim, verdade. Então, acho que nós temos muito a refletir sobre esse tema, seja internamente, seja aplicando a lei e a Constituição, os valores que estão na Constituição, que o judiciário, quando provocado, seja pelo Ministério Público, seja pelos cidadãos, por meio das ações populares, dos mecanismos individuais de participação, ele tem que garantir a efetiva e imparcial cumprimento da lei. Então, integridade, independência jurisdicional, são temas profundamente correlacionados. Sem instituições do sistema de justiça independentes, a gente não consegue garantir a integridade nas instituições públicas e eu também também iria nas instituições privadas, porque integridade é um valor também que deve estar presente no âmbito das corporações. Sim, perfeito. Mas agora vamos conversar sobre isso. Primeiro, você falou sobre a questão dessa atuação internamente. O que quer dizer isso? Como é que o judiciário internamente vai trabalhar nessa perspectiva? Olha, internamente tem diversos enfoques. Acho que o primeiro enfoque é como um gestor de recursos públicos. O judiciário também tem o dever de utilizar os recursos públicos com conformidade. Ou seja, o judiciário também é a administração pública, né? Sem dúvida alguma. O juiz, ele... Nós temos juízes que são administradores de recursos, ordenadores de despesas, que devem gastar os recursos públicos, tendo em vista oferecer serviços de qualidade à população. Então, eles estão submetidos a um conjunto de regras, seja nas contratações, seja garantindo uma transparência ativa que permita que os cidadãos saibam onde estão sendo alocados os recursos que a sociedade transfere para o judiciário garantir a pressão. Sem precisar procurar demais, né? Exatamente. Acho que a transparência... Transparência ativa. Foi interessante por causa disso. Porque a transparência ativa não é simples transparência, né? Não, não. Então, nós temos um dever de deixar claro onde cada centavo que é alocado no nosso orçamento é gasto está sendo utilizado. E para isso, nós temos uma série de portais, né? Portais de transparência, onde seja a remuneração dos juízes, dos servidores, sejam os gastos na atividade de custeio e de investimento do judiciário devem estar expostos ao controle público, ao controle social. Como diz a ideia de transparência, tem uma frase... Acho que é um aforismo, já virou clássico, né? Que diz basicamente o seguinte... Ele é de um juiz, acho que, da Suprema Corte Americana. Não sei se é o Brandes ou se foi do Black. Ele diz o seguinte... A luz do sol é o melhor detergente. Então, a exposição pública à transparência é que garante, efetivamente, que desvios éticos funcionais, a corrupção possa estar dentro das instituições públicas ou privadas. Mas me diz uma coisa, Doutor. Assim, quando eu entrei na magistratura, quando nós entramos na magistratura, não existia CNJ, escola... Na verdade, se achava, na época, que o juiz passava no concurso e pronto. Ele estava imbuído de toda a sabedoria do mundo, uma caneta na mão, isso ia mudar tudo. E a gente está aqui, 20 anos depois, e eu, pessoalmente, desconheço que há uma formação antes do concurso para lidar com isso. Eu já fui ordenadora de despesas. E eu, confesso, eu não sabia absolutamente nada, coisa alguma, sobre orçamento. E agora a gente está falando que... Porque é diferente quando a gente pensa até no poder executivo, que você consegue tirar de fora alguém até do mercado, ou de grandes empresas, ou com conhecimento de gestão, alguém da academia que estuda isso, para colocar nessa função. Alguém que já tem todas aquelas habilidades. No judiciário, e são juízes, desembaradores e ministros, que ficam responsáveis pela guarda do patrimônio público, que só conhecem na perspectiva judicial. Como é que a gente faz essa transição do juiz que só aprendeu o direito para o juiz que tem que começar a aprender que o mundo vai muito além do direito? Esse acho que é um grande desafio das escolas de magistratura, porque a gente tem uma formação jurídica muito formalista, muito baseada em interpretação de preceitos abstratos dos códigos. Isso em geral, para todas as áreas. E quando você cai na vida prática, profissional, seja na advocacia, no ministério público ou na magistratura, você tem que se reinventar para conhecer um pouco dessas atividades. Porque, de fato, aquela formação exclusivamente acadêmica, ela peca para o exercício de outras atividades para os quais não fomos treinados. E, às vezes, você até tem uma grande preparação teórica, teórico-prática, para o exercício da jurisdição estrito-senso, julgar, resolver processos, pelo menos teoricamente. Na prática, você estudou para fazer a sentença na hora da prova, né? Agora, para ser gestor e administrador, essa é uma atividade atípica que nem todos têm habilidade, formação e capacidade. E muitos que não têm, chegam lá, porque o judiciário funciona assim. As pessoas ocupam funções diversas, e muitas vezes por merecimento, ou por antiguidade, ou por eleição, enfim. Isso precisa ser enfrentado, imagina, em todas as esferas. Sem dúvida. Acho que um dos deveres que está no Código de Ética da Magistratura é a necessidade de autocapacitação permanente do juiz, seja para prestar um serviço de qualidade à população, seja se ele resolver assumir uma função administrativa que ele tenha condições de desenvolvê-la com um mínimo de eficácia e efetividade. e hoje nós temos um conjunto de órgãos de fiscalização externa, interna, que tentam garantir essa conformidade da conduta administrativa do juiz. e nós podemos ter situações até de atos de improbidade que são decorrentes de negligência mesmo, negligência por falta de capacidade, de estudo, e não deixa de ser responsabilizado por isso. É um tipo de responsabilidade diferente, mas há. Seja aquela responsabilidade por uma conduta dolosa, seja pela culposa de quem não utilizou-se de todos os meios disponíveis para tomar a melhor decisão. Então, acho que é o risco que quem assume funções administrativas deve ter muita clareza que ele está assumindo um ônus e que para se desincumbir adequadamente desse ônus, mas ele tem que estar preparado sob pena de seu CPF pagar. Porque os órgãos de responsabilização e controle externo estão aí. Então, é o CPF da pessoa que fica lá. Então, acho que ele deve ter um duplo cuidado na gestão disso. E, na verdade, a questão da capacitação, veja, com a nova lei, nova entre atos, porque quando a gente vai ficando velho, tudo que veio depois que a gente entrou na magistratura é nova. A lei anticorrupção, por exemplo, tem institutos lá previstos que o juiz precisa estudar para, inclusive, manejar, porque, por exemplo, vai influir em dosimetria da pena, não é? Sem dúvida. Então, essa capacitação para compreender, por exemplo, programas de governança, programas de compliance, as melhores formas de gestão, agora entrar, essa necessidade de capacitação entra também na própria jurisdição, na própria decisão judicial, não é? Sem dúvida, porque o juiz não atua só como administrador no exercício da gestão do seu próprio poder. Ele também atua julgando os outros. Sim. E quando vai julgar os outros, sobretudo administradores públicos ou pessoas privadas que se relacionaram com a administração pública e são acusadas de praticar atos lesivos contra a administração, contra os princípios da administração pública, o juiz vai julgá-lo. Ele deve julgar com cuidado com relação aos fatos, com avaliação objetiva dos fatos. e isso exige conhecimento, conhecimento dos valores que deveriam ter norteado a ação desses administradores, desses particulares que se relacionam com a administração pública. Porque a administração pública para a consecução dos seus objetivos, ela precisa se relacionar com os agentes privados. O Estado por si só não dá conta do conjunto de responsabilidades que ele tem. Então, é inexorável o relacionamento público-privado. Só que esse relacionamento deve ser realizado dentro de certos padrões éticos, dentro de certos padrões em que prevaleça o interesse público, de evitar conflitos de interesses. Então, há um conjunto de arranjos institucionais que envolvem o tema da integridade, seja para prevenir condutas que possam gerar conflitos de interesses, possam gerar riscos de danos à administração pública, seja para detecção de situações em que houve a prática de lícitos e seja para repressão. E esse tipo de arranjo acaba caindo, no final das contas, no judiciário, porque são conflitos que acabam surgindo, seja da interpretação da lei aplicada pelos órgãos de controle da administração pública, que o particular não concorda e trazem para o judiciário, seja porque o judiciário mesmo atua na repressão de uma série de lícitos que são praticados em detrimento da integridade pública, caso típico da corrupção. Então, acho que o juiz tem que estar muito preparado para isso. É um dever institucional dele, estar preparado para conhecer essa realidade e saber aplicar a lei com imparcialidade, isenção, ouvindo todos os envolvidos nesse tipo de conflito. Esse é o nosso grande desafio. É verdade. Sabe que eu fico pensando no decorrer dessas minhas duas décadas de magistratura, tive muito tempo de judiciário na área de improbidade, na área criminal, e eu fico me lembrando da Cíntia quando ingressou, que naquela época que eu achava que o juiz nascia pronto, surgia assim magicamente lá em Maceió, em Alagoas, com uma caneta na mão e decidindo. E eu me lembro a dificuldade que eu tinha para analisar processos, especialmente de improbidade administrativa, porque você fala improbidade administrativa, você fala do funcionamento da coisa pública, você fala de gestão pública. E hoje em dia, um dos meus maiores desafios nisso é a questão das demandas estruturais que têm surgido. E quando a gente fala de demandas estruturais, demandas judicializadas, a gente tem aquela experiência que veio dos Estados Unidos, lá o precedente, Brown versus Board of Education, experiência da África do Sul, compromisso significativo e tudo, mas no final das contas, o juiz está lá nesse tipo de demanda como gestores, como mediadores, e isso tem se falado muito para definir, para ajudar a construir, na verdade, o juiz não define nada na demanda estrutural, mas ele é um partícipe na reestruturação de políticas públicas, inclusive políticas públicas, e nas demandas estruturais a gente sabe que uma das funções do judiciário é superar alguns obstáculos, né? E nessa superação de obstáculos, às vezes, o juiz precisa, às vezes não, em regras, o juiz precisa conhecer, precisa conhecer o programa de governança, precisa ver que tipo de estruturas para assessorar, tanto que teve uma época que eu até pensei, e vou colocar essa pergunta, será que, por exemplo, nessas demandas estruturais seria interessante pensar em inserir aqui no Brasil, especificamente, porque a gente está falando no Brasil, uma perspectiva de governança dessas demandas com valores e com alicerces aí, não sei, assim, surgiu agora, meio pergunta surpresa que eu disse que não teria. Boa sorte. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a Constituição de 1988 trouxe para as instituições do sistema de justiça, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, seja a Advocacia, um conjunto de desafios inimagináveis, porque é uma Constituição que tem uma proposta de transformação da realidade social brasileira. Ela tem um catálogo importante de direitos sociais, de direitos políticos, de direitos econômicos e a implementação desse conjunto de direitos passa, em última instância, pelo Poder Judiciário, que se tornou a última trincheira para que a cidadania possa garantir a efetividade desses direitos. É nesse contexto que entra tanto o tema da integridade como o tema das demandas estruturais, porque o tema da integridade está relacionado com essa profunda desconfiança que tem o cidadão das instituições públicas. Então, você tem construído um conjunto de arranjos para retomar essa confiança, retomar esse contrato, esse pacto social de confiança que é fundamental em qualquer sociedade. Para isso, você tem um conjunto de institutos voltados a garantir a retidão, a correção dos gestores públicos e, principalmente, dos agentes privados, porque não existe gestor, mau gestor sem um agente privado tentando influencializar negativamente. Então, essas normas de integridade valem para ambos os lados. E as demandas estruturais estão nesse escopo de implementação desse conjunto de direitos sociais garantidos pela Constituição que, muitas vezes, outros poderes se omitem. Aí, o papel relevante que o Ministério Público tem tido na defesa dos interesses sociais, difusos, porque, normalmente, é ele que traz parte dessas demandas para o judiciário tentar resolvê-las coletivamente. E é certo que o juiz, para enfrentar essas demandas, ele não consegue trabalhar com aquele mecanismo para o qual nós somos forjados e trabalhados nas faculdades. Comandando control. Exatamente. Ou, então, para resolver conflitos comutativos. Está certo? Que é, olha, é um inadimplemento contratual, quem deve pagar ou não uma indenização, aplicar a lei penal no caso de uma transgressão, que são conflitos assim, comutativos. Esses, em tese, essa deveria ser a nossa, em tese, essa é o treinamento de qualidade que nós devemos receber nas universidades. Era o que a gente esperava. Exatamente. Nem sempre nós temos um treinamento adequado para resolver esse tipo de conflito. Só que as demandas estruturais, ela tem na base dela um outro tipo de conflito, que é um conflito distributivo. Por quê? Quando você prioriza uma determinada demanda estrutural, um determinado direito, você está alocando recursos para esses em detrimento em detrimento de outros. E o que é complexo é que normalmente nós somos treinados a trabalhar com demandas comutativas. A tem direito, B não tem. E nos conflitos com distributivos, a coisa não é tão clara. Então, quando você vai organizar um conflito distributivo, que está no coração de uma demanda estrutural, certamente você vai ter que colocar recursos. E você coloca recursos para resolver um problema de creche, mas falta na saúde, pode faltar em outras áreas. Então, nós acabamos entrando... O dinheiro é finito e os direitos são infinitos. Exatamente. Esse é o grande desafio que essas demandas estruturais trazem, que no fundo elas trazem para um tipo de litígio que tem um conteúdo altamente político. Sim. e acaba sendo resolvido no âmbito do judiciário por falta e omissão dos outros poderes. Por quê? E nós acabamos fazendo escolhas, é claro, não escolhas individuais, porque você não consegue resolver uma demanda estrutural numa canetada, numa sentença... Escolhas talvez sistêmicas, mas não tão sistêmicas, porque a gente não consegue ver toda a teia de aranha, né? E sem a responsabilização política, porque nós não somos eleitos, né? Às vezes muitos dos administradores, eles se omitem, abdicam de tomar as decisões por falta de coragem. Sim. Porque sabem que os eleitores os julgarão pelas escolhas feitas e acaba sobrando para o judiciário implementar esses direitos que acaba fazendo isso, acertando e errando dentro da lógica que está inserido qualquer um que toma decisões, né? É interessante esse papel. E também a gente estava pensando, bem, a gente falou internamente essa necessidade de uma governança. Pergunto, o que acha o... E eu sei que a gente vai até escrever um artigo a respeito, né? Sobre o poder judiciário como uma instância de governança da iniciativa privada. Será que isso é real? Por exemplo, vou dar exatamente o ponto que eu quero falar. Será que as nossas decisões, quando eu falo nossas, é de um poder judiciário como um todo, eles podem servir de guias para um padrão de conduta esperado da sociedade? Porque quando a gente pega a legislação, a legislação trata muito em tese. Então, vamos dizer, por exemplo, existe a previsão lá de proteção aos direitos acionistas. Mas, no final das contas, é o judiciário que concretiza muito, na verdade, a maioria desses direitos que são trazidos em tese. e ele concretiza por meio de decisões. Acha que isso afeta, pode afetar como a sociedade, o judiciário sendo fiel da balança? O que é pronto? O que é proibidade? Qual é a proibidade esperada? Qual é a integridade esperada? Quais os requisitos de um bom programa de governança? Eu acho que o judiciário, como um intérprete e aplicador da lei, ele tem um papel fundamental na regulação e na previsibilidade das condutas sociais. Porque, daquela norma genérica e abstrata, uma vez aplicada concretamente, você extrae determinados sentidos. Alguns são acolhidos, outros são rejeitados. E é com base nessas decisões concretas que muitos agentes econômicos tomam as decisões. E, por isso, se exige muito do judiciário, se cobra muito do judiciário a ideia de previsibilidade, que tenha precedentes coerentes, íntegros, que possa anortear as condutas dos agentes privados. É assim, e tudo isso a gente tem que voltar para a capacitação, né? Sim. Seja os nossos impactos internos, seja essa questão. E a articulação? Será que o judiciário, como é que o judiciário se insere dentro do sistema de justiça, com as necessidades que nós temos de imparcialidade e etc? Como é que o judiciário se insere nisso? A gente pode falar de uma possibilidade? Porque eu acho que na sua fala, você falou, não foi, de Madô, sobre a questão de como vai se comunicar. Exatamente. E como é que vai se comunicar? Eu acho que, assim, em termos de transparência de comunicação, né? Acho que nós melhoramos muito. Hoje você tem o judiciário presente nas redes sociais, divulgando as suas ações, prestando contas à sociedade. Nós temos um dever de prestar contas. Mesmo a construção do CNMP, do CNJ, a ideia de que o judiciário era uma caixa preta, para mim, é coisa do passado. Hoje você tem um conjunto de dados e informações muito importantes e a gente pode avançar muito. Eu acho que o judiciário hoje tem trabalhado com evidências, dados, hoje você tem o custo das demandas, você tem a identificação dos processos que tramitam em qualquer rincão do poder judiciário. Há muito tempo atrás nós éramos ilhas isoladas. Nós somos da época em que cada tribunal tinha uma numeração, você não sabia o número de processos que tramitava na justiça. Na verdade, a distribuição dos processos era com aquela etiquetinha. Exatamente. E assim, tinha casos que a gente conhece, inclusive de burla na hora da etiquetinha, para ver se vai no TRF da Quinta, que eu era juíza de lá, era assim, ímpar, quando terminava com ímpar ia para o titular, quando eu terminava com para era para o substituto, alguma coisa assim. Sim, sim, a distribuição era para e ímpar, um para cada lado, né? Que os processos administrativos tribunais eram no bingo, para ver para quem ia, fisicamente. Mas acho que essa fase é uma fase do passado. Hoje nós temos uma transformação digital intensa, transformação digital que dá muito mais transparência, seja na gestão dos serviços administrativos, aliás, nós que desenvolvemos o SEI, o fenômeno do TRF da Quarta Região que se desenvolveu o SEI, que hoje está presente, inclusive, na Administração Pública Federal. Nós temos um processo administrativo digital que dá profunda transparência às ações da Administração Pública. É o adotado aqui no CNMP também. Exatamente. Nós temos o processo, o próprio processo judicial eletrônico, ele aumenta a transparência. E a segurança, lembra aquela anedota, que nem sei se é anedota, do advogado comendo... Ah, sim, documentos e tal. Engolindo cheque. Nós vimos agora o problema das inundações no Rio Grande do Sul, né? Sim, que conseguimos manter, né? É, porque está tudo na nuvem, né? É, tudo está na nuvem. Foi o que salvou o Judiciário Brasileiro, foi o exemplo mundial na pandemia, né? Na pandemia. Não parou. Eu diria, assim, não todos os judiciários. Você tem alguns que estavam mais avançados, outros não, mas a pandemia teve... Se ela teve algo positivo, né? Foi o fato de agilizar, de ela aumentar a velocidade para a nossa transformação digital. Hoje nós trabalhamos com a ideia de Judiciário 4.0, 5.0, com a... É uma mudança... Para quem começou, como eu, na máquina, Olivetti... Eu fiz a tilografia também. Então, nós temos transformações estruturais na forma como as informações são tratadas dentro do Poder Judiciário, no grau de transparência. É claro que sempre há muito a ser feito, mas acho que nós temos... Se olharmos para o copo, ele está mais cheio que vazio. Em termos de ampliação da transparência e que contribui para a maior integridade da instituição. Porque, como eu disse, é a luz do sol que vai evitar que não haja condutas desviantes no interior da instituição. Ou preveni-las ou responsabilizá-las. Se elas ocorreram, como já ocorreram no passado, em diversas oportunidades, nós tentando... Sempre estamos tentando persegui-las e responsabilizá-las. Você fala... Esse é o grande desafio do Poder Judiciário? Essa questão de conseguir acompanhar o mundo e capacitar seus membros, para finalizar, que é a pergunta que eu fiz também no primeiro episódio. Eu acho que sim. Eu acho que... Tanto que eu citei que dentro do Código de Ética da Magistratura, um dos deveres do magistrado é essa auto-capacitação permanente. Porque o mundo se transforma. E nós, como uma instituição viva, que convivemos com os conflitos humanos e com a transformação desses conflitos, temos que nos adaptarmos para encontrarmos uma solução para eles. Bem, quando eu comecei a estudar Direito de Família, não se discutia guarda compartilhada. Hoje se discute guarda compartilhada e mais, não só guarda compartilhada dos filhos, mas também dos pets, que são seres sencientes, relação... Só para dar um exemplo, que parece irrelevante, mas não é. Porque são pessoas se relacionando que têm conflitos que precisam ser resolvidos. E o judiciário afeta o sistema. Afeta. Tanto o sistema familiar como o sistema da administração pública. Como a economia. Como a economia, o mercado. Porque é um órgão que está aí para tentar construir paz social. E trazer segurança, estabilidade. Evitar que os conflitos se transformem em violentos. Que eles sejam reunidos da melhor maneira pacífica possível para que não seja a força o grande fator de resolução de conflitos. Verdade. Muito obrigada, Desmada Lunardelli, pela participação do Integridade em Foco. Eu que agradeço. Para mim foi uma experiência muito rica. É a primeira vez. Estou me adaptando a esse modelo, mas a conselheira deixou a coisa muito agradável. Muito obrigada. Você que nos assiste, ouve também, pode e deve participar do programa. Sugerindo perguntas, convidados e também temas a serem tratados. Bem, os nossos próximos convidados serão da advocacia. Por quê? E que fazem parte dessa perspectiva de discutir o papel do sistema de justiça na defesa da probidade. Os nossos próximos convidados serão os advogados. Doutora Mariana Montenegro, que faz parte da advocacia pública e traz a perspectiva voltada a programas de compliance e integridade. E o doutor Pedro Ivo Veloso, que além de advogado, é acadêmico e falará na perspectiva da advocacia clássica, por assim dizer. A gente se encontra no próximo programa para continuar esse debate sobre a defesa da integridade no sistema de justiça. Espero todos lá. Tchau. 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 Tchau.